Tem foto? Tem foto, porque vocês ontem já me deram o bizu que estão por aí copiando o nosso mural de fotos, né? Não tem nada não, gente. Deixa copiar, deixa fazer, né? Eu quero que vocês apareçam por aqui. Ó, Pichula, que cada dia manda uma foto diferente. Pichula, vamos lá. Vamos, deixa eu achar o polvo aqui. Vocês já passaram uma super rápido, não foi? Passaram. Silvinha que mandou foto aqui com a Laiane, as duas juntas. Espero que não estejam aglomerando por aí, tá? Me poupe. Aqui é a Jeane? É a Jeane. Aqui é o Sérgio, ó, que tá aqui no cantinho. Sérgio, inclusive, que tava aqui falando agora há pouco do meu cabelo que tá preso, não é? E aí, vocês gostaram do cabelo preso? É, isso aqui é pra facilitar, meu filho, que é pra ser mais rápido, entendeu? Pode soltar o polvo ali. Dai, que tá ali linda, ó. Aqui é o Igor, o Igor é lá de Ceilândia. Olha a Jamile que tá ali, Jamile. Sabe de onde é a Jamile, gente? Do Rio de Janeiro. Conversa comigo aqui no celular. A Luzimar tá aqui, esse aqui, se eu não me engano, é o Tiago. Se eu não me engano, é o Tiago. Pode rodar aí. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Pra você aparecer aqui no nosso mural, pra gente se conhecer melhor, não é? Que é pra isso que eu recebo essas fotos de vocês e a gente conversa todos os dias, inclusive aqui pelo celular. Ó, o pessoal tá aqui. É, o zap 9997671. Se você tira sua foto aqui, ó, celularzinho mesmo, manda foto do cachorro, manda foto da família, manda foto da sua mãe, do seu pai, de quem você quiser. De você, então você manda sua fotinha pra cá e a gente mostra aqui no JL. É isso, é? Que bom, que bom que você também tá aparecendo por aí em outras emissoras, porque eu já fiquei sabendo que tem um mural por aí rodando, tá bom? E vamos lá, olha, quem foi lá no Insta, que tem... Bota aqui depois meu Insta aqui, jornallocalbsb e o glaucia.guimarãez1. Você vai lá, segue a gente, tem muita gente que não quer mandar foto, mas pede beijo. Então hoje tem beijo pra André Nilza, é isso, diretora Soares, que é lá de Águas Lindas. O Altemis Alves, que perguntou inclusive sobre vacinação contra a Covid. A Zenade do Jardim Gala, em Lusiânia. Também tem o Edilton, Francisco de Santa Maria Sul, que pediu beijo. Beijo, beijo pra todos vocês, tá bom? Jorge Costa, inclusive, disse que ficou muito feliz com a minha volta e eu que fico feliz com a sua companhia, viu? Jorge, segue a gente lá, arroba jornallocalbsb. Você que não quer mandar foto, não tem problema, você faz aqui o que você quiser. Manda beijo por lá, pede beijo por lá, que a gente vai te atender aqui, tá bom? Na medida do possível, né? Porque aqui é uma correria louca. E eu tento também, vocês sabem, responder todas essas perguntas, todas as mensagens, mas tem dia que não dá pra responder tudo, não. Mas eu tento mesmo, porque sou eu que respondo, tá gente? Não é ninguém da produção, não é ninguém não, sou eu.